Vamos dar uma olhadinha nos gols do primeiro tempo, olha aí a Corinthians abriu o placar nesse lance, bola cruzada para a área O Rony pegou a sobra lá no fundo, jogou para o meio, o zagueiro afastou fraco e o Rafael Bilu estava ali esperto, bem colocado para finalizar para dentro do gol E aí o Rony mandou esse balaço lá de fora, fazendo esse bonito gol, o golaço que pode ser escolhido aí para o Prêmio Denner Você pode votar lá no globoesport.com barra Prêmio Denner E já no apagar das luzes do primeiro tempo, o Rafael Bilu fez a jogada aqui pela ponta, atravessou a bola na área O Janderson jogou para o meio e o Natan concluiu, 3 para o Corinthians, 0 para o Porto O time do Porto revelou aí grandes jogadores para o futebol brasileiro, né? Com destaque para o Araújo, atacante que passou pelo Goiás, chegou até a seleção brasileira O Josué que jogou no São Paulo, o Araújo também jogou no São Paulo E o Romulo, volante do Flamengo, né? Recentemente Está indo lá para o Grêmio de Porto Alegre o Romulo Exatamente, e Josué a seleção também A seleção também, olha só, a bola lançada ali à frente Com o Rafael Bilu, grande lance, se escolhe, empolho, vai cruzar, levantou a bola alta Passou do outro lado, Natan vai marcar Gol do Corinthians É Demi, é de Natan, aos 46 do primeiro tempo Uma jogada que começou aqui na ponta com o Rafael Bilu Ele abriu luta com o zagueiro Eber, tirou para dançar o capitão do Porto Bola atravessada na área O toque para trás, ajeitada para o Natan E ele só virou para dar um tapinha para dentro Veja só, Natan O nome do gol, 3 Corinthians, 0 Porto Tocou lá na ponta, Rafael Bilu E vai para o Corinthians que vai se classificando para a terceira fase da Copinha Falta ali na frente do Rafael Natan Caio Recua para o Eber Pressionado, consegue passar para o Pedro Henrique Olha só, o Corinthians recupera a bola Fabrício Oia, vem avançando Tocou lá na ponta Rafael Bilu, invadiu o Marildu Bateu cruzado Pega o goleiro, rebote do Natan Gol Do Corinthians É dele É de Natan Aos 12 minutos do segundo tempo O Corinthians roubou a bola na metade do campo Partiu no contra-ataque Do bateu O goleiro espalmou Natan pegou o rebote Desequilibrado Conseguiu dar um chute ali no ângulo A bola entrou Balançou de novo a rede do Porto Natan No esforço, na habilidade O nome do gol Mais uma vez em Itu Corinthians 4, 0 para o Porto Passa lá do confronto do Visão Celeste Do Rio Grande do Norte Do Primavera Aqui do interior de São Paulo RP Brasil e Corinthians Vão disputar uma vaga nas oitavas O Visão Celeste Contra o Primavera A outra disputa de vaga Do emparceramento dessa chave Para alcançar as oitavas de final Da Copa de São Paulo São sete fases ao todo da competição Olha o Natan Lançado Sai o goleiro Vai baixo Felipe Bota a braça A bola Natan já ia tentando botar na frente Para partir com a bola limpa E marcar o quinto gol do Corinthians Lançamento longo lá Na frente para o Diaguinho Proteção do Caetano Foi empurrado Vai para o chão O jogo está parado É falta que favorece ao Corinthians Público total de 8.281 torcedores E aí você vê de novo o quarto gol do Corinthians Olha só Como estava lá no limite Para tentar alcançar a bola Esticou-se inteiro Natan conseguiu finalizar a bola Passou entre o goleiro e a trave O Corinthians com o Du O movimento ali no campo de ataque Está pedindo aqui do outro lado O Daniel Marcos Bola atrasada para o Igor Recebe Ronald Caetano Toca de lado para o Lucas Piton Estávamos chegando a 44 minutos 4 para o Corinthians 0 para o Porto Lançamento lá na ponta Gustavo Mantuan Jogou no meio Olha o Rapinha Está de frente Tocou de lado Daniel Marcos Espintou mais um Cavadinha levantou Mantuan de cabeça Gol Do Corinthians É dele É de Gustavo Mantuan Os 44 minutos do segundo tempo Com uma bola cruzada No capricho pelo Daniel Marcos O Mantuan começou a jogada lá do outro lado O Rapinha O Daniel Marcos estava aberto Aí ele teve frieza para cruzar Essa bola veio mergulhando no peixinho Para fazer de cabeça o gol Gustavo Mantuan Gustavo Mantuan Martinho para a bola O camisa 9 Corintiano Bateu Gol Ando Corinthians É dele É de João Celere Aos 47 minutos Bateu o pênalti O Felipe Mota foi bem para a bola Mas ela passou e morreu no fundo do gol Veja aí de novo A cobrança do João Celere E se